E se o mundo te visse como eu te vejo Enju seria a rainha de todo esse reino Nem sei se tu vai voltar, não quero me incomodar Só me resta esperar por ti E se você aceitar, não vou te magoar Cê sabe, ainda tô aqui Amor, quando a gente briga tudo fica mal Que eu sou o primeiro a ligar, isso já é natural É que tu é a rainha do meu reino Que tem meu coração É que tu é a rainha do meu reino Que tem meu reino É que tu é a rainha do meu reino É que tu é a rainha do meu reino